Então, Ivone, você lembrou de trazer as jóias? Trouxe. Ai, eu tô louca pra rever essas maravilhas. Eu vou te mostrar. São lindas, não? Ai, elas são mesmo excepcionais, não são? Eu posso provar? Fique à vontade. Mas é mesmo lindo, não é? Vaga, volta! Piranha! Vadió! Cachorra! Louca, meu Deus! Piranha! Vadió! Ficarista! Vagabunda! Vagabunda! Cachorra! Vagabunda! Mato você, sua faca! Vagabunda! Vagabunda! Vadió! 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 Vagabunda! 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 Pensa bem, viu, sua cachorra? Você pensa bem, porque pode ser bem pior. Porque eu sei ser fina, querida, mas também sei ser chave de cadeia. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. É das minhas, meu bem. Essa é das minhas. Queridinhas, agora eu tenho que ir embora. Tem milhões de coisas pra fazer. Tenho que passar no centro pra fazer a minha meditaçãozinha básica. Você medita, Melissa? Claro. Eu não consigo imaginar. Tenta, Nanda. Tenta. Eu vou apresentar pra você a Daisy e o Guto. E aí você vai acreditar. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Beijos. Que figura. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau. 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 Amém. Amém.